É isso aí meus amigos, estamos aqui no Lava Jato do Grande Maguinho, né? Aqui na cidade de Tapetim Aqui localizado aqui perto da Ponte Otácio Dá uma entradinha aqui pra gente ver aqui como é que tá o resultado das máquinas Não é isso? Olha aí MT-09 já tá aqui, zerada Bem lavadinha, nova, zerada Tem bróis aqui no aquecimento pra receber um trato daqui a pouco Outra aqui, ó E essa daqui que tá terminando aqui, os últimos detalhes Isso aqui é detalhe, é detalhe, viu? Novas eras também, viu? É, pode Vai dar um trato, tem essa aqui também na esfera da lavagem E aí tá o Grande Maguinho E aí Maguinho, como é que a gente faz aí pra... Tem que agendar, o negócio tá cheio, graças a Deus Aqui é que chegar primeiro É, né? Esse dia é pra colocar, nós colocamos E o preço? Manda o preço aí pra galera? Motinha detalhada vai a 20 a 25 Sim Produtos pra não agredir Aham Aí tem o... a serinha de 20 reais em carro O banho é 30 Aí tem higienização de 250 em geral Enfim, muitas coisas Aí tem polimento Só o cara vindo aqui pra conferir É só produto De alta qualidade Olha aí, ó Produto tá bom É, produto tá bom Isso aí, ó pessoal Só coisa boa, viu? Aqui é bem organizado As planelinhas aí tudo É... Microfibra, é? E o pessoal tá aqui pegado aí, ó Tá vendo aí, ó? Olha aqui a aparelhagem, ó Isso aqui é... É... Prestovac, né? Isso aqui ele joga a espuma aí, ó Prepara... E aí tá o aspirador da criança Cabe o cara dentro, viu? O aspirador aqui dele dá pra comprar uma moto E tá aí o... O garoto tá aí, ó No dia que aqui dá um trato E aí, beleza? Como é que tá aí? Firme e forte? Botando pegado Aí, tá botando pra gerar aí, viu? E assim, o pessoal aqui não para não E o que entra aqui Velho, sai novo, né Marinho? Sai novo Sai novo zerado É isso aí Olha aí O produto é esse aí, Marinho? É o restaurante Mostra aí, o pessoal vê Aí, tá vendo, ó Esse aí é tipo uma ceira, hein? É o silicone, é restaurante É o silicone Entendi, pô O cara trabalha com a modernidade Esse Marinho é inteligente Todo mundo sabe Sim, Marinho Aí você faz também revitalização Como é aquele negócio que você faz lá? Dá um polimento e faz verificação De cá, em restaurante de farol Aí, faz as fluxos também de cá Só pra dar o brilho na pintura Farol todo manchado, amarelado Pode trazer Isso Vai ficar branco Novinho Novinho Esse Marinho é inteligente É isso aí, pessoal Olha o resultado aí De um bom trabalho, ó Tá vendo? Aqui não é propaganda enganosa, não A gente mostra O produto Marinho aqui, como sempre Sabe, o cara Conhecido Responsável Traga sua moto Seu carro aqui Pra o Lava Jato do Marinho Lava Jato Limpeza em geral É o Lava Jato Lava Jato do Magnata É Valeu, pessoal É aqui localizado Aqui, ó Perto Da Ponte de Otácio Pra assim de encontrar Costado na vidraçaria Do Gaúcho Do Adex Do Adex É do Adex, né? Vidraçaria do Adex É isso aí Valeu, pessoal Abraçar aí pra vocês aí Manda um oi aí Pra gente concluir Olha aí, ó Galera botando pra servir Botando pra geral É isso aí, pessoal Fica aí com a dica Aí, né, Maguinho Fica aí, é nóis Fica aí com a dica Valeu, Maguinho Daqui a pouco você curte lá O grande Maguinho Lá no YouTube ClassMoto E o celular Aperta o joinha Segue as notificações E a gente tá aí Firme e forte Valeu E o contato não para aqui É só chegando É só chegando Vem pra cá Que magnata tá aí na hora